E ela é Colossenses, se chama Colossenses 1 por um motivo muito óbvio, que ela é baseada em Colossenses 1. Ele é a imagem de Deus visível, Ele é o Senhor sobre a criação. Pois como foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, sejam tronos soberanias, poderos ou autoridade. E antes de tudo, já todos sustentam pela palavra. Pois fui do agrado de Deus, que tudo Ele terá supremacia. Amém. 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 Já não há mais nada Que a Ele não pertença Em tudo existe graça Quando eu sim Já não há mais nada Que a Ele não pertença Em tudo existe graça Quando eu sim Já não há mais nada Eu não pertenço Eu não pertenço Não pertenço Não pertenço